Lotes de pedras lapidadas foram apreendidos em Teoflotone, né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mala estava em um carro abordado durante uma fiscalização. Os três ocupantes não apresentaram a nota fiscal. Deixa eu chamar o Fantoni Peço. Ô, Fantoni, aí é capital das gemas, vez ou outra, tem entrada e saída aí, né, de muitas gemas. Mas a nota fiscal, ela é referência para transportar esse tipo de mercadoria, né, Fantoni? Exatamente, Nicolaitis. A Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização de rotina quando parou o veículo para uma verificação da situação e aí perceberam uma bagagem. E ao fazer a verificação da mala, encontraram lotes de pedras. Nós temos aí esmeraldas, tem turmalinas, tem pedras de várias modalidades, várias espécies, né, de vários tipos, de várias origens. Então, o Nicolaitis, esse tipo de atividade, o transporte de mercadorias, ele tem que ser cobertado por nota fiscal. Sim, tem que ser cobertado por nota fiscal e aí tem que ser recolhido os impostos em relação ao que é declarado. E para tirar essa nota fiscal, Nicolaitis, não é complicado. Já foi muito complicado. Hoje, devido à modernidade, hoje o Teoflotone, por ser capital mundial das pedras preciosas, já há uma certa facilidade para que se retire a nota fiscal para o transporte dessa mercadoria. Lembrando que a pessoa que transportava essas pedras estava em deslocamento de Teoflotone para o governador Valadares. O pedrista, segundo informações, é de governador Valadares. Então, o que se pede é que as pessoas tenham atenção a esses detalhes, porque aí as pedras são recolhidas, a Secretaria Estadual de Fazenda é acionada e os especialistas fazem avaliação para o recolhimento dos impostos. Então, Nicolaitis, isso é conhecido como a questão de descaminho, caracterizado no Código Penal como descaminho. E as pessoas precisam prestar atenção. Esse comércio, às vezes, faz uma, duas, três, quatro, cinco, uma hora dá errado. E, segundo, eu conversei com alguns especialistas no ramo, em Teoflotone existe facilidade, em governador Valadares existe facilidade. Então, por que não fazer a coisa certa para não ter problema com a justiça? E aí, Nicolaitis, para reaver esses lotes de pedras aí, é uma história bastante complicada. Então, às vezes, nem compensa pela dor de cabeça que vai dar, mas a pessoa fica lá com aquele registro do Código Penal por descaminho, e aí já tinha um, agora aumenta mais outra. Então, mas é o cotidiano, para quem não tem conhecimento, é o cotidiano do comércio de pedras, que às vezes vai se fazendo. Uma, duas, três, quatro, uma hora dá errado. Deu. Vamos torcer, né, Fantônio, para que seja aí contratado um bom advogado, né? E que seja só um lapso, que a pessoa consiga a nota fiscal, né? Não estava com a nota, já é um erro, né? Mas que tenha a nota fiscal para entrar com a ação de ressarcimento aí. É porque é um patrimônio, né? Um patrimônio é um prejuízo muito grande, né? Pedras, né? Tem o valor aí, que eu não sei, eu não entendo desse mercado de pedra, mas tem valores variados, né? São semi-preciosas, preciosas e por aí vai, e preciosíssimas, né? É um torcer para que a pessoa tenha esses lotes ressarcidos aí, mediante a nota fiscal, naturalmente, né? É o que o Antônio falou, a pessoa está acostumada aqui, ah, mas é tão pertinho, até o Flotone Valadares, mas às vezes eu vou lá em Tauflotone para fazer algum trabalho na igreja, vou levar um violão, dentro do meu case do violão tem a nota fiscal do violão, eu faço isso, fazer o quê? Obrigado, viu, Flotone, por sua informação, daqui a pouquinho você está de volta, é importantíssimo a nota fiscal, né?